O presidente Lula começou o dia, nesta quinta-feira, dizendo que o conceito de democracia é relativo. Desde que o Chávez tomou posse, ele já... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo pra você e pra mim. Foi numa entrevista à Rádio Gaúcho. E encerrou o dia, discursando a um conjunto de partidos e movimentos de esquerda, reunidos no chamado Foro de São Paulo, comparando democracia a um longo casamento no qual os parceiros tendem a aprender a ceder. Lula disse no mesmo discurso ao Foro de São Paulo, que a esquerda não gosta que a chame de nazista, mas se orgulha de ser chamada de comunista. Comunista e socialista? Nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Muitas vezes. Ambos, comunismo e nazismo, são duas faces da mesma moeda. A da aversão à democracia. A do totalitarismo. Do desrespeito à lei e aos direitos humanos, às liberdades do indivíduo. O conceito de democracia, no entendimento clássico, não é relativo. Nem é um exercício de convívio baseado em compromissos, como num matrimônio. Democracias só existem onde existe o Estado de Direito. Ou seja, onde todos são iguais perante a lei. Lei que garante os direitos, estabelece os deveres e diz como que os poderes constituídos devem se relacionar. De fato, democracia é muito mais do que eleições regulares. Nada tem de relativo a esse conceito de democracia. Nem de pessoal.